A Paz do Senhor Jesus Cristo Tiago, capítulo 1, versículo 22 Tornai-vos, pois, praticantes, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O homem está no espírito do erro, quando apenas ouve a palavra e não toma uma atitude correspondente. O inimigo não quer que ouçamos a palavra de Deus, mas muito menos que nós semeamos a palavra de Deus. Ele furiosamente usará os carnais para dizer que estamos fanáticos e indo longe demais se semearmos a palavra e formos prudentes, como diz em Mateus 7,14, que aquele que ouve e pratica o que ouve é casa na rocha. Como é importante nós compreendermos que a melhor maneira de praticar a palavra é dizendo Jesus venceu Satanás dizendo está escrito A melhor maneira de praticar a palavra é através da boca a espada a arma espiritual de Jesus em Apocalipse saia da sua boca O poder da vida e da morte está na língua Quando eu e você começamos a dar voz à palavra de Deus e declarar a principados e potestades como diz em Efésios 3,10 as circunstâncias à nossa volta isso fazendo em comunhão com Deus em temor humilde para a glória dele escondidos debaixo do sangue de Jesus perdoando e sendo perdoados se enchendo do Espírito Santo pedindo a ele direção olhos e ouvidos espirituais fazendo isso de acordo com as escrituras nós teremos fruto naquilo que fazemos diz aqui em Tiago 25 praticar a palavra é terror para Satanás ele fica atormentado quando começamos a lançar luz nas trevas ele usará os seus filhos os filhos das trevas que inconscientemente estão sobre a influência dele para dizer a você que você está fanático, louco que você está querendo mandar em Deus e que você está adepto ao pensamento positivo mas como Jesus é o nosso único modelo lendo nos evangelhos que ele falava aos ventos as doenças e expulsava demônios com a sua palavra a arma de vitória é estarmos em comunhão com o Senhor e declararmos a palavra às circunstâncias pelos efeitos da queda e transformar segundo o que está na palavra para a glória do Senhor quando nós praticamos a palavra somos frutíferos como aquele que semeia a semente e a semente é a palavra de Deus como diz em Lucas 8.11 não temas embaixo do sangue de Jesus pois contra a fé não há lei manifestando a fé pois o Senhor nos ungiu para isto e o fazemos em comunhão com ele para a glória dele fale aquilo que a palavra de Deus diz sem medo de ser visto por este mundo como uma pessoa estranha não tema o pensamento e julgamento dos homens pois o seu único juiz é Deus e ele te ungiu para praticar a palavra seja por atos comportamento obediência renunciando a carne temor humilde reconciliando-se com Deus pelo sangue de Jesus e a fé no Senhor alimentando a sua fé o chamado a santificação diária o chamado a misericórdia a compaixão e o chamado a semear no Espírito quando nós praticamos a palavra de Deus sabemos que estamos sendo eficientes e fiéis todas as vezes que sinceramente quisermos fazer a vontade de Deus seremos perseguidos mal vistos mal vistos odiados e tidos por loucos mas não temos o temor de homens não estamos procurando aprovação dos homens nem consultando o que a carne deles pensa a nosso respeito pois fomos alistados por Deus e somos responsáveis diante de Deus sermos fiéis aleluia se não são e direção de Deus passamos a ser canais da glória de Deus dando voz a sua palavra no Espírito certamente seremos aqueles canais através dos quais o Senhor será glorificado pois muito fruto virá desta semeadura espiritual não queremos ser passivos estériis religiosos mornos como diz ali aqueles que vivem ouvindo estão conformados com os efeitos da queda calados se fazendo de vítimas permitindo com que as trevas permaneçam na terra prometida se os gigantes estão na terra prometida eles precisam cair aos nossos pés Deus não nos deu espírito de covardia preguiça passividade mas um espírito de guerra pois o Senhor já venceu e foi a nossa frente e nos disse para que usemos as armas do Espírito e sejamos prudentes em temor humilde não de forma desordenada e fanática não como quem dá espadadas no ar sem direção mas não são em direção do Senhor a palavra no Espírito glórias ao nome do Senhor que nos guia como jurou e prometeu em João 16 13 diz que nos guiaria em toda a verdade e sabemos que a palavra de Deus é a verdade a respeito de todas as áreas da nossa vida se algo está diferente do que está na palavra de Deus há uma guerra ali e o bom combate da fé e nós somos mais do que vencedores é transformar tudo e colocar tudo sobre o Senhorio de Cristo importa que Jesus reine em todas as áreas da nossa vida importa subjugar os inimigos tudo aquilo que não está conforme a palavra é porque tem uma obra maligna ali agindo tentando e se opondo e quando nós como valentes do Senhor como os trezentos de Gideão nos manifestamos em fé nos revoltamos contra aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus pois se pelas suas pisaduras nós fomos sarados importa que a doença que é o inimigo seja destruída pois para isso o Senhor nos urgiu ele disse curai os enfermos que houver naquela cidade portanto devemos ter isso bem claro em nosso coração que o nome do Senhor é eu sou o Senhor que te sara importa que haja abundância na vida do pobre do órfão da viúva do necessitado importa que eles se voltem ao Senhor sejam salvos e que tenham o pão de cada dia que diz no Pai Nosso e que tenham a provisão a provisão do Senhor para não viverem de forma humilhada importa que os cativos sejam libertos os tristes sejam consolados que aos pecadores vem o arrependimento e a salvação e a fome e sede da palavra e o ensino da palavra dia após dia para levar os santos à maturidade e levá-los a serem cheios do Espírito Santo a minha oração por você agora irmão e irmã que está ouvindo esse áudio de todo o meu coração no Espírito Santo como ungido de Deus para a glória de Deus é eu una minha fé contigo como diz Mateus 18 e 19 seja agora cheio cheio do Espírito Santo seja agora curado próspero seja agora abençoado com uma comunhão com o Senhor cada dia mais profunda em nome de Jesus amém